Sei que em breve Será um dia de alegria e muito gozo Pra este povo que em Cristo esperou Será um dia em que o sol da justiça Como promessa para os justos nascerá E nessa terra de angústia e sofrimento Jamais os pés de um crente sobre ela pisará Um novo céu, uma nova terra Onde habitam a justiça, paz ou amor A nova terra é a nossa esperança E promessa com herança deste povo sofrer Quando o relógio de Deus marcar é a história Neste momento todos os céus se abrirão Nas nuvens aparecerá o rei da glória E este povo ao seu encontro subirão Será um dia que tão grande é o coroço Por toda a terra, gritos ensurdecedor Coisas terríveis de causar tamanho espanto Porém este povo santo e só na glória e conselho Um novo céu, uma nova terra Onde habitam a justiça, paz ou amor A nova terra é a nossa esperança E promessa com herança E promessa com herança deste povo sofrer Onde habitam a justiça, paz ou amor Onde habitam a justiça, paz ou amor A CIDADE NO BRASIL